Fala aí galera, meu nome é Patriota, Ladies e Adianta, mas seriam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite, sabe? E no vídeo de hoje, a gente vai jogar com a última skin do passe de batalha. Essa daqui é a última skin do passe, tá? Porque aquela parte do Yodazinho ali atrás da mochila, não é. Essa parte daqui, essa daqui não é a última skin, mano. Pera lá, né? A última skin é ele aqui, ele é a última skin. Mas é isso que a gente vai fazer hoje, a gente vai jogar com ele. E boy ou boy, foi uma saga jogando com todas as skins. Um passe de batalha que me surpreendeu muito, eu gostei de todas as skins do passe. Teve uma que eu gostei mais, outra que eu gostei menos. Mas eu acho que todas elas estão bem legais. A temporada mal começou e tem muita coisa acontecendo. Meu irmão, eu tô tipo... Sabe quando você fica meio tonto ainda de tanta coisa que tá acontecendo, é? Dois vídeos por dia, desde que saiu a temporada, mano. Sem parar aqui, ó. Pum, skin, não sei o que, novidade. Nossa, tá uma loucura. Bom, mas pra essa skin, vamos ver o que ela tem aqui. É o Gladiador, mano. Esse daqui é o Maximus. Pra mim é o Maximus. Maximus, Maximus, Maximus. Do filme Gladiador, se você não viu, é muito bom. E a gente tem aqui, ó, vários estilos. Deixa eu tirar tudo aqui dele. Eu já mostrei pra vocês, mas a gente tem aqui, ó. Ele vai... A armadura dele vai dando uma incrementada, vai ficando maior. Aqui ele já coloca a armadura toda. E por último, ela pega fogo. E voltando tudo aqui, se a gente for aqui na parte de baixo, a gente tem os capacetes barra cabelo ali, né? Então a gente tem aqui, ó, essa máscara. Essa máscara aqui. A máscara do caveirão. E a máscara que seria essa daqui de trás. Só que com esse negócio aqui ligado, né? Essa daqui... Então, tipo, ó, é essa daí. E a gente tem as últimas skins ali de baixo, que são as cristais. Dá pra tu fazer a cristal desse jeito? Deixa eu ver aqui, peraí. Tá? Não. Ué, não tá mudando. Eu não sei se vai mudar, tá ligado? Você trocar ela aqui, você vai conseguir jogar com armadura. Pode ser algum bug isso, né? Quando a gente liberar ele, a gente vai poder dar uma testada e ver se realmente ele fica com armadura ou não de safira. Mas aqui tá. Ele tem a safira, ele tem a topazio e ele tem a ponto zero, que é a famosa chiclete. Mas a forma que a gente vai jogar é essa daqui, só que com o negócio pegando fogo. Que de vez em quando aqui no lobby para de pegar fogo, mas no jogo deve pegar fogo. A mochila dele aqui, que é essa paradinha marina, que deve combinar com várias outras skins também. A picareta, galera. A picareta não dá, mano. A picareta, se você tá jogando num monitor de 144 Hz, alguma coisa, se você nota uma diferença muito grande na hora que você usa ela. E eu sinto que o meu FPS vai lá embaixo, só que é na picareta, não na tela em geral. E isso meio que buga o cérebro, tá ligado? O seu cérebro buga. Porque tem um negócio que tá vindo assim, picotado, e o resto tá fluído. Nossa, dá uns glitz na cabeça. Mas a gente vai fazer uma estreia usando isso daqui agora, pelo menos uma vez. Eu não gostei dessas picaretas. Já digo lá, é porque picareta concorrente não tá dando certo. A do Botoqueiro Fantasma e essa daqui não deu muito certo, não. Pelo menos não ainda, né? Quando eles arrumarem isso, vai ficar melhor. No vídeo, não dá pra anotar. Asa Delta, ele não tem Asa Delta, mas eu acho que a Asa Delta da vitória dessa temporada aqui é essa daqui. A gente já chegou a jogar com ela já. Essa Asa Delta aqui combina demais com ele, cara. Não é possível, tem que ser ele. O envelopamento dele, que é esse daqui também. Rugido do Leão, bem legal. E ele não tem uma queda, ele não tem uma fumaça, um rastro de fumaça. Então eu vou usar esse daqui porque eu acho que vai combinar com a cor, né? A cor do negócio roxo dele ali. E uma cor mais forte, eu acho que combina. Então é isso que a gente vai fazer. Vamos descer lá, ver o que a gente consegue fazer aqui com o Menace, o Maximus, o Gladiador. Mano, não dá. Não tem como. Olha essa skin, velho. Tá muito louco. Ladies and gentlemen, o local que a gente vai é lá. É lá mesmo. A gente vai descer lá no Coliseu, mano. Coliseu Colossal. Você acredita que eu não tinha lido o nome até agora? Eu não tinha nem olhado o nome ali que era Coliseu Colossal. Ficou maneiro essa descida aqui, essa descida fashion. Ficou show. Vibra ótica, né? Tamo descendo, tamo descendo. Eu sou uma das piores pessoas para cair aqui no Coliseu, porque eu não sei lutear ele de jeito nenhum. Eu não sei se eu devo cair embaixo, em cima. Eu sei que a gente tá estiloso com a nossa Asa Delta da Vitória. Asa Delta da Vitória é com a temática de uma skin. Elas não eram assim, né? Ou sempre foram. Agora eu tô na dúvida. Eu sei que eu quero pegar isso aqui. se eu puder. Gente, por favor. Obrigado. É, mano. Você já pode vazar. Em mim? Meu Deus! Meu! Deus! Cinco balas. Cinco balas. Ele desceu. Minha mira tá podre! Cara, aquele mandaloriano atirou em mim, cara. Certeza. Caraca, o cara ficou sem vida. Ele não se matou, né, mano? Ele conseguiu sobreviver ali na descida. Fazer o quê? Eu errei tudo, velho. Vamos levar o cara. Eu não vou acertar. É melhor nem atirar daqui. Ué, alguém desceu e pegou isso aqui? Como que esse cara sobreviveu ali? Eu não sei, velho. Onde que ele pulou? Ele não tinha vida. Eu dei 80 de dano. Faltou uma bala. Opa! West diária. Ué, não entendi, mano. O cara passou reto. Galera, eu juro pra vocês. Eu não sei. Eu sei que eu não tenho... Como é que farm aqui, mano? Aqui em cima. É esse cara. Esse aqui é o cara. Negócio é o seguinte. Eu não tenho material, velho. Nem ele. Quer dizer, ele tem. O cara tá subindo aqui? Alguém subiu pra cá. Muito difícil de luchar aqui, mano. Muito difícil. Pra aquele cara não... Pra que... Caraca. Pra aquele cara não ter subido ali... Não ter construído aqui agora... É porque ele ficou sem material, mano. Eu não sei se vale a pena descer ali. Eu sei que essas bandeiras aqui dão um materialzinho. Eita, cara. Isso aqui conta praquilo ali, mano. Ó, interessante. Tem mais dois players aqui embaixo. Tem mini ali no meio. Ninguém vai no meio, né, mano? Meia furada. Ó, dá pra farmar isso aqui. Ó, tô quebrando as lhamas. Sorry, lhamas. Dá três. Três materiais. Eu vou ver. Tá, né, tipo, o faria até. Tá de sacanagem, esse cara, né, velho? Tá de sacanagem, esse cara, né, velho? Ó, meu material, velho. Ele também deve tá sem, tá. Ninguém tem material nesse lugar, velho. É incrível. Ninguém tem. E minha mira tá uma delícia, viu? Nossa senhora. Eu acho que eu vi mini ali embaixo. Ninguém tem material nesse lugar. Incrível, mano. Incrível. Olha aí. Nem bala eu tenho mais. Tenho que lutear aquele cara lá. Eu vou farmar o que der aqui, mano. Vou farmar isso aqui. Qualquer pessoa que vier de fora me mata. Não tem como me defender. Tem um cara aqui. Não tem um cara aqui. Não pega. Eu vou passar mal com essa picareta, velho. Tá, palmo que dá, pátria. Palmo que dá. Tem muita gente aqui. Tem muita gente. Muita. E aí, mano? Vocês vão tretar entre si, não? 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 Andaloriana sem vergonha Ó o material Eu ia tomar, mano Se eu não caio aqui, se eu não jogo aqui na maciota Eu ia tomar, velho E tem mais alguém, certeza Pela barulheira Olha Eu sei que a gente tá jogando de menace, mano Mas meu amigo O coliseu é moiado, hein, mano Ou eu não sei jogar Olha o cara ali, ó Ah, que legal Não construiu Tem mais de um Caraca, muita gente aqui, velho Ele continuou passando Onde vem, mano? É muito ruim, cara Ele não conseguia fazer nada aqui também É muito ruim, velho Não, pera Tô fazendo alguma coisa de errado aqui Tem material, pelo menos Eu não saí daqui Eu não saí do coliseu, velho Trocou o coliseu até agora Eu não sei se eu deveria levar isso ou não Mano, tá me trollando Que tem mais gente aqui Eu vou subir Eu vou subir no coliseu agora Cara, o pessoal não sai daqui Sai aqui o cara aqui, ó Vai Ele me ouviu, velho Calma aí Não dá pra construir aqui A gente vai pra guerra da loucura É, não dá pra construir nos lugares aqui, mano Isso aqui é ruim, mano É, não dá pra construir nos lugares aqui Eu vou abrir Ai, lag Para, mano Tinha bandagem aqui em algum lugar, pessoal Eu acho Como a gente tá no coliseu Isso aqui não vai me ajudar em nada, velho Tinha bandagem em algum lugar aqui Eu tenho certeza Eu só não tô entendendo essas quedas de FPS, mano Que tá dando do nada Ó o cara Muita gente aqui, velho Agora de água Ó, não dá pra construir aqui Eu queria subir, velho Agora deu Ó o cara vindo Ó, não dá pra construir aqui Abre Cura Esse aqui veio perdido pro tiroteio Tadinho Bandagem, meu Deus do céu Não é meu Eu acho que era embaixo a bandagem Aqui Tem bandagem e milho ainda Acho que o milho dá pra gente ficar full Nossa, quanto milho Vou trocar porque, né Nunca se sabe Beleza, eu tenho que subir Me sustou Esse cara tá aqui em cima Com certeza O cara tá alto, hein, mano Sentando a bala Sentando a bala Tá Sete pessoas Mano, sete pessoas vivas nesse gás Tá, né Ele tá me ouvindo Eita Construiu dois em um clique Legal Quero ver Pra onde a Epic vai jogar a gente agora Só esperando o gás Beleza A gente tem que sair aqui A gente tem que sair A gente tem que sair Acho que O que é isso? Tá, eu vou descer lá Vou pegar o material desse Ah, não, velho Quero ver o que ele tem Nossa AK não, né, velho AK não O pessoal fica em choque com Humano aqui Beleza Cara, vocês tem noção de que a gente tá Eu tô olhando aqui, de gravação tem 16 minutos Da partida em si, fora a intro, né Mas da partida 16 minutos E a gente não saiu do coliseu 16 minutos que a gente parada Parada não, né Tentando sobreviver dentro do coliseu Cara, vou levar uma bala aqui Ali os dois Ai, caramba Aquilo ali era uma inteligência artificial E aquele ali, eu acho que tá perdido nesse lobby Quase certeza Eu vou gastar todas as minhas balas Se esse cara tiver uma sniper eu tô lascado Ih, tá na vida Ih, tá na vida, maluco O gladiador vai te pegar, rapá Bom, galera A gente pode só guardar Ih, caraca Tá em choque, time Ele tá em choque, aquele ali Nossa, eu achei que ele ia mandar a sniper agora Ele tem que sair dali Calma aí What? Calma, calma, calma aí Eu olhei pra ali pra cima Tinha um 3 Eu olhei ali em cima Tinha um 3 vivos Aí um caiu Agora que eu falei que eu achei que era um bote Será que era um NPC amigo Ai, era um NPC amigo dele Era isso? Porque você consegue Trazer um NPC pra te ajudar Meu Deus Como que a gente não morreu? Ué? Ninguém morreu Ninguém morreu Pera aí Pega areia Pera aí, desce Calma aí Desce Gladiador Gladiador, desce Isso Pega uma areinha Pega uma areinha Isso Calma Tá pegando, galera Calma, você tá tenso Isso, vai lá, gladiador Boa Maximus 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 Vai Maximus Manda O Maximus vai mandar o passinho dinâmico Vai, pronto Agora ele manda o passinho dinâmico Cara O que que foi isso? What the hell Foi isso? O cara tava ali Eram 3 vivos A gente eliminou um Eliminou o último E aí de repente A gente ganhou Lagou o servidor Eu não sei, cara Eu já tava com medo de cair a conexão aqui Eu não sei o que aconteceu Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Pula disso Deixa seu comentário aqui embaixo Dizendo o que que você achou Dessa skin Dessa maneira aí Toda roxa Toda boladona Tá irada Tá irada Essa skin, mano Essa skin tá top demais E ela ainda tem uma outra versão, né A última versão dela Que a gente ainda não tem Vai liberar mais pro final da temporada Que vai ser mais irada ainda Mas eu acho que todas as versões dela São bem legais Conseguimos finalizar todas as skins do Pass E agora chegou a saga Da gente jogar com as Sapira Vão ter pelo menos 5 vídeos de Sapira É isso mesmo? Eu acho que são 5 vídeos de Sapira A gente já deve começar a soltar eles Amanhã à noite também Lembrando que nesses próximos dias A gente tá tendo 2 vídeos por dia Pelo menos mais 7 dias aí 5, 7 dias aí Com a gente soltando 2 vídeos por dia Já vem no canal Se não é inscrito Não perder nenhum vídeo A gente se vê amanhã Às 10 horas da manhã E também às 6 horas da noite Valeu Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho